Recentemente, a Rússia começou a utilizar drones especiais equipados com termite, uma substância incendiária altamente perigosa, para atacar diretamente as posições das tropas ucranianas. Esse novo desenvolvimento no campo de batalha ocorre aproximadamente uma semana após vídeos circularem nas redes sociais, mostrando drones ucranianos adaptados para a mesma função. Nos vídeos, os drones sobrevoam as fileiras das tropas russas que estavam escondidas entre árvores e trincheiras, liberando a substância incendiária com precisão devastadora. A termita, historicamente usada em diferentes tipos de munições, como granadas e projéteis de artilharia, é uma mistura de ferro oxidado e alumínio que, ao ser incendiada, atinge temperaturas impressionantes de cerca de 2.450 graus Celsius, aproximadamente 4.440 graus Fahrenheit. O uso desse composto em drones tem o objetivo de despejá-lo sobre linhas de árvores e outras áreas cobertas, onde as forças inimigas buscam proteção. A substância incendeia rapidamente a vegetação, forçando as tropas inimigas a saírem de seus esconderijos, aumentando assim sua exposição ao ataque. Além disso, quando liberada diretamente em trincheiras e outros abrigos, a termita pode causar queimaduras fatais em quem estiver em contato direto com ela e, devido à alta temperatura, pode até queimar o oxigênio nas proximidades, sufocando aqueles que estão abrigados, mas não em contato direto. Um vídeo que circulou no Telegram, divulgado por Andrei Medvedev, um político e jornalista militar baseado em Moscou, revelou pela primeira vez o uso dos drones Dragão, pela Rússia. No vídeo, um soldado russo aparece conectando um recipiente, que aparentemente contém termite, a um drone com câmeras de visão em primeira pessoa, FPV. O drone, então, é lançado com destino a uma posição ucraniana, com o objetivo de incendiar áreas específicas. Nas imagens, é possível ver o drone sobrevoando uma linha de árvores e, logo depois, outro drone similar liberando a substância em chamas sobre as tropas ucranianas. No entanto, ao contrário dos ataques ucranianos, onde o efeito incendiário parecia ser muito mais devastador, os drones russos, nesse primeiro vídeo, soltarão apenas uma espécie de chuva de faíscas, com danos aparentemente menores. Ainda assim, o uso de armas baseados em termite pela Rússia não é novo. Em 2012, por exemplo, as forças russas utilizaram munições de fragmentação carregadas com termite durante ataques na Síria. Da mesma forma, desde o início do conflito mais recente com a Ucrânia, em 2022, o uso de dispositivos contendo termite já havia sido documentado. O termite tem um longo histórico de uso militar, justamente por seu poder incendiário e sua capacidade de causar danos massivos em uma área relativamente pequena. De acordo com a Organização Internacional Human Rights Watch, a Ucrânia também possui armas de termite em seu arsenal, sendo que ambos os lados do conflito têm utilizado essa tecnologia. A organização revisou evidências visuais que indicam que, entre fevereiro de 2022 e abril de 2023, houve pelo menos 82 ataques documentados na Ucrânia usando armas incendiárias de superfície, que ocorreram em sete diferentes regiões do país. Até o momento, não é possível atribuir com certeza a responsabilidade por cada um dos ataques registrados, pois tanto a Rússia quanto a Ucrânia possuem tipos muito semelhantes de armamento incendiário. Dentre as armas comuns a ambos os lados, estão os foguetes grade de 122 milímetros, que podem ser adaptados para carregar e lançar dispositivos incendiários como a Termita. Esse tipo de armamento é eficaz para criar um efeito devastador em grandes áreas, o que o torna altamente perigoso no campo de batalha. Diversos canais de Telegram ucranianos expressaram preocupação e frustração com o rápido desenvolvimento dessa nova arma por parte da Rússia. O canal, Brothers in Arms, por exemplo, alertou sobre a velocidade com que os russos adotaram essa tecnologia, afirmando, só mais um lembrete de que o inimigo aprende muito rápido. Os russos já copiaram nosso drone dragão e agora estão queimando nossas posições. O canal também destacou que essa nova fase do conflito está se tornando cada vez mais caracterizada pelo uso de drones, o que representa uma mudança significativa nas estratégias de guerra contemporâneas. Outro canal do Telegram, o Brigada de Assalto do Sofá, comentou de forma similar, criticando a capacidade russa de adaptar rapidamente as táticas utilizadas pelos ucranianos. Os russos estão copiando e aprendendo rapidamente, e o campo de batalha está cada vez mais se assemelhando a uma guerra de drones, comentou o canal, destacando a evolução tecnológica que ambos os lados têm demonstrado ao longo do conflito. A principal diferença entre essa nova aplicação de drones, utilizada agora por ambos os lados, e as tecnologias anteriores, está no fato de que esses drones oferecem um impacto em área muito mais ampla, com um nível de precisão sem precedentes, e sem qualquer risco direto para o operador. O operador pode controlar o drone à distância, permanecendo seguro enquanto a máquina cumpre sua missão de ataque. Comparados a drones menores e armados de forma convencional, esses drones equipados com termita são capazes de causar danos muito mais extensos com uma única investida, o que também aumenta o impacto psicológico sobre as tropas inimigas. Dado o rápido desenvolvimento de armas nessa guerra, não é surpreendente que a Rússia tenha adotado o uso dos drones dragões. O conflito na Ucrânia tem funcionado, de certa forma, como um laboratório para o teste de novas armas e estratégias, especialmente no campo da tecnologia de drones. Ambos os lados estão constantemente aprendendo e adaptando suas táticas com base nas ações do inimigo, o que tem levado a uma rápida evolução do combate no terreno. As lições aprendidas com o uso de drones incendiários vão muito além do conflito na Ucrânia. Forças militares de várias partes do mundo estão atentas a essas novas dinâmicas no campo de batalha, e é bastante provável que, no futuro próximo, outras nações também comecem a desenvolver seus próprios drones dragões, ou outras variações dessa tecnologia. E assim concluímos este vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora para não perder nenhuma atualização do Notícia Militar. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto